ganhava a plaquinha lá, que era uma placona é, essa eu peguei, eu peguei a placona na hora, e eles davam mil dólares na B&H lá de Nova York, pra você comprar equipamento, foi lá onde eu comprei a primeira câmera que da hora, e era lá, era tipo um vale pra comprar lá, um vale da B&H de mil dólares, na época isso em 2011 era, sei lá 800 mil reais, 2,80 3 reais, 3,15, enfim e aí chegou a galera lá do, tipo, DHL, é uma empresa de logística lá em casa, no portão com a maquininha, porque taxou em 100%, e eu passei na hora ali, ó, tipo dois pau e meio no cartão, pra ganhar meu presente no YouTube, eu paguei o presente parça, cara, 100% de taxação, podia ter comprado na Santa Efigênia eu ia ficar mais barato se pá